Uns dias atrás, aconteceu uma coisa meio estranha. Eu tava gravando um vídeo e pelo que vocês comentaram, bem no início do vídeo, tinha alguém bem ali. E essas trapdoors estavam abertas exatamente assim, só que eu vim e fechei outro dia depois. Então, realmente faz sentido. E depois, em outro momento do vídeo, eu usei um bug de x-ray e vi outra pessoa ali. Pelo que vocês comentaram, era a mesma pessoa. Na roupa daquela pessoa, quando eu dei uma olhada, a pessoa tinha traços vermelhos na skin dela. Vocês comentaram que podia ser o house, podia ser o apu. E eu pensei mais uma coisa, o Dolete também tem roupa vermelha. Então, no vídeo de hoje, eu vou investigar os meus amigos, pra ver o que eles estão fazendo. Quem é aquela coisa macabra lá, e ver o que eles estão aprontando. Então, se você quer ver como vai ser essa pesquisa, esses testes aí, no que vai dar, essa investigação louca aí. É muito importante que você veja o vídeo até o final, se inscreva no canal e deixe o gostei no vídeo. Mano do céu, chega! Toda hora vem alguém querendo fazer alguma teoria sobre irmandade, sobre as trollagens, sobre topcraft, sobre coelho dourado, sobre o futuro do canal, sobre tudo. Sobre tudo o que acontece, vocês querem fazer teoria. Então é o seguinte, já que vocês querem tanto conversar sobre tudo isso que anda rolando, e eu também quero jogar uns spoilerzinhos pro ar. Porque a gente não se reúne e faz isso de uma forma boa pra todos. Pra quem não tá ligado, nós temos um grupo no Project Z com mais de 10 mil pessoas que assistem aqui o canal assim como você. E nesse grupo, dá pra falar de tudo, desde Minecraft até as séries do canal, as pessoas que participam, as trollagens, as futuras séries, as séries que já foram, e sobre outras coisas que você quiser. Você pode arrumar amigos pra jogar e muito mais, sério. Se você gosta de mim, se você gosta do canal, lá é o local perfeito pra você arrumar pessoas assim como você, pra você virar amigo igual eu, já virei amigo de todo mundo que tá lá, fechou? Aí algum dia você vai me perguntar, Fala Jota, me fala, o que é Project Z? Project Z é nada mais, nada menos do que um aplicativo incrível de pra conhecer pessoas, comunidades e muito mais. Por exemplo, logo aqui entrando no aplicativo, tem um grupo chamado LGTJ, que é o com meu bigoron. Esse é o nosso grupo com mais de 10 mil e 200 pessoas. Como vocês podem ver, tem muitas pessoas ativas, muito chat. E aqui você pode conversar sobre o que você quiser. Por exemplo, o abacate, ele falou, alguns ícones que eu tô fazendo pro meu vídeo sobre a live. Então, ele vai fazer um vídeo sobre a live, ele postou os ícones que ele tá fazendo, a galera elogiou ali, deu curtida, eu vou curtir que achei da hora. Ou a Ana, que fez um desenho meu ali, olha. Eu achei muito da hora, então eu vou dar um coraçãozinho e um emoji de apaixonado. E uma votação de quem é mais agiota, eu vou votar na pool com certeza. Porém, não acaba por aqui. Aqui no Project Z, vocês podem, além de fazer tudo isso, vocês podem simplesmente criar chat pra assistir os vídeos da hermandade juntos, sim, dá pra fazer isso. Ou você pode usar a nova função do aplicativo, que é muito da hora, saca só. Ah, mas antes, é uma coisa importante pra falar, né? Quando você baixar o Project Z e for entrar no grupo, na hora que você for criar sua continha, ele vai deixar você colocar o código de quem te convidou. Aí você escreve lajota. Aí você vai me ajudar um montão, tá bom? Então, usa o código lajota. Enfim, a nova função é a conhecer. Você vai clicar nela bem no começo e você pode conhecer novos amigos. Então, se você quer conhecer alguém pra jogar Mine, você pode ou no grupo do lajota lá, no nosso grupão, ou você pode usar essa função nova de conhecer. Você clica em match por texto e você coloca o que você quer encontrar. Bom, como eu quero alguém pra jogar, pra mim qualquer gênero tá servindo. Eu vou pedir pra ser alguém por volta da minha idade, né? E olha, eu posso encontrar alguém pra conversar, fazer novos amigos, encontrar alguém, algum parceiro pra encenar ou assistir vídeo junto. Eu quero alguém pra conversar, eu quero falar yo. Agora tá procurando e já já eu vou achar alguém pra poder fazer amizade. Ó, e agora eu tenho aqui a pessoinha pra falar. Vou mandar um yo! LGGJ. Ó, ela falou. Oxe, eu falei. Por favor, se inscreva no canal LGGJ. Somos amigos. Faz isso, por favor. Tá, obrigado. Passar bem. Fizemos uma amizade, agora chega de falar com ela Já cansei, já consegui o que eu queria Muito obrigado Vocês viram como é fácil e prático fazer uma amizade, mano? E é por isso que Project Z é um dos melhores aplicativos Pra você ter no seu celular Tem pra Android, iOS e tudo mais E de graça Então, Project Z, link na descrição Use o código LAJ pra me ajudar infinitamente E obrigado por patrocinar esse vídeo É, mas uma coisa é fato Como eu comentei com vocês, ultimamente Eu fiz um teste da honestidade aqui no Irmandade E até agora só o Delete me entregou a nederita Porém, o House tirou a dele daqui A do House não está mais aqui Ó, eu tinha colocado exatamente aqui e não tá mais Mas não tem nenhuma nederita aqui nesse ball dele E como vocês podem ver, ele não deixou nada aqui O Apu, a mesma coisa Ele não tocou ali no item E o Pedrux, a mesma coisa Na real, o Pedrux é outro nível Que a casa dele sumiu e ele não pegou de volta Então eu não vou julgar muito Mas uma coisa é fato Se vocês querem que eu trole essa galera Que não fez o teste da honestidade Que não me deu a nederita de presente Comentem aí que a gente pode fazer alguma coisa bem legal, fechou? Bom, de qualquer forma Antes de qualquer coisa aqui no vídeo Eu tenho um anúncio pra fazer pra vocês Que pode ser um pouco interessante, né? Eu não comento muito sobre isso Mas aqui na descrição Pra caso você tenha interesse O canal da Irmandade voltou a ativar no YouTube Pra quem não tá ligado O canal da Irmandade é um canal que tem eu O Daletinho e o Menino Apu Fazendo vídeos de Minecraft De conteúdos mais aleatórios Como por exemplo o Minecraft Mais Ou coisas que não dá pra fazer em séries Aqui no Minecraft E a gente faz conteúdos bem legais lá E futuramente A gente vai chamar todos os Meninos da Irmandade Então quem quiser assistir o canal Passe aqui na descrição É bem legal Enfim, de qualquer forma Continuando aqui Como eu quero fazer uma pesquisa Muito inteligente E se assaia nos meninos Eu preciso de duas coisas A primeira é me livrar das coisas Da última trollagem que eu fiz Que só tá atrapalhando E por sinal Eu tô cheio de item inútil aqui Eu preciso urgente Melhorar aquela minha prisão Pra fazer uma cela de baús lá Porque pra quem não tá ligado O meu castelo Já tá com todos os baús cheios E a Vila Oculta da Neve Que por enquanto ainda não mexi tanto Mas vou mexer bem mais nela Ela só serve apenas Para os meus aleões E coisas secretas Eu não quero fazer casa aqui Eu quero fazer só casa Para os aldeões E outras coisas Mas não hoje Então me resta duas opções Uma é Fazer uma casa aqui na Vila Varza Ou duas que é Morar na prisão Comentem qual que vocês preferem De qualquer forma Eu vou fazer coisas na prisão Então podem ficar tranquilos Mas comenta se vocês querem Que eu more aqui Aqui Ou que eu faça uma casa por aqui E obviamente vai ser uma casa Bem estranha Porque é a Vila Varza né De qualquer forma Como a gente vai fazer Várias poções de invisibilidade Para poder espionar nossos amigos Eu vou precisar de várias coisas Vamos começar pelo menos Devolvendo essa fogueira aqui Que não é minha E vamos atrás de cogumelo marrom Para poder fazer a poção de invisibilidade Para quem não está ligado A poção de invisibilidade Ela é bem maneira Você faz ela Fazendo uma poção de visão noturna Que usa cenoura dourada E depois você coloca Um olho de aranha fermentado Que para fazer ele É bem facinho É basicamente Olho de aranha Cogumelo marrom E açúcar Que é da cana de açúcar E depois coloca uma redstone Para aumentar o tempo dela né Como eu vou espionar uma boa galera Eu tenho um plano Vou fazer várias poções Vou fazer várias poções De invisibilidade De oito minutos Que também por curiosidade Para quem não está ligado A poção de invisibilidade Aqui no Irmandade Ela não solta aquelas partículas De poção Pera aí Vamos mostrar para vocês Olha um cachorro Tem um dono Aqui ó Eu tenho uma poção de fraqueza E eu vou tacar ela em mim mesmo Pronto Estão vendo essas partículas Que estão sendo de mim Então A poção de invisibilidade Não é de jogar no chão Mas sim é de tomar Ela não está soltando Essas partículas aqui no servidor Então Para esse tipo de objetivo Que a gente vai ter hoje É uma coisa que vai ajudar demais Porém Eu vou precisar de olho de aranha E eu acho que eu não tenho aqui Eu vou dar uma olhada Em todos os bolsos Para garantir né Fungo do Nether Eu tenho mais o house Tem plantação também Então vai ajudar É não estou tendo mais Só tenho no servidor Então não vai ter problema Esperar ficar de noite Vamos esperar ficar de noite E daí a gente sai coletar Caçando algumas aranhas Pronto De noite estás Em Mali Crypt O que eu falei agora? Nem sei De qualquer forma A cidade vai renascer Olha essa lua Que linda Brincadeira 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 Ó Brincadeira 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 Vamos procurar aranhas Temos que achar O mob mais carente Do Minecraft O vulgo Arachnidion E pegar os olhos dele Mano Eu acho muito da hora Agora essas cavernas Mas não tem nada a ver Com o que eu quero Aranha Aranha Tcham Tchim Incrível Não dropou nada Ali 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 Oi Oi Tá Mano Aqui tem um cavernão maneiro Em caverna normalmente Tá Mas tá tudo iluminado Essa caverna Vai embora daqui Vai Mano Eu só preciso de achar aranha Gente Só preciso de achar aranha Aranha Não dropa nada Pera Será que o mob informe do Delete Tem olho de aranha Fiquei na dúvida Agora E se tiver Vou pegar daqui Porque não tá nascendo aranha Ah Ele dropa Tá Vamos pegar 12 aqui E vamos agora Só buscar cana de açúcar Pra pegar açúcar Tá bom Cana de açúcar A gente pode pegar aqui Nessa área Com o nosso amigo Nelly Por causa que ele tem A farm Nossa Tá sobrando Ah Vou ter que pegar O fundo do nether Com ele também Que eu vou precisar Bom Já achei alguns frascos Aqui nos meus baús Pra agilizar Porém Infelizmente Vou ter que fazer Mais alguns Vamos usar a fornalha Do estrela do apu Porque vai ser mais rápido Já que é bastante item Daí as areia Vai tudo cair aqui Ou vai cair só o vidro já Não lembro Ah Vai cair os vidros Ó E pronto Temos frasco suficiente E todos os itens Em quantia suficiente Quer ver Ah Vai faltar a redstone Também pra deixar as poções Com um tempo maior Não Na real Eu não vou aumentar O tempo da poção não Já que eu vou fazer Várias poções Vou deixá-las desse jeito Que é melhor Acho E agora Eu vou mostrar o processo Uma vez só Porque não tem porque Mostrar todas as vezes Mas vou fazer Uma das poções Pra vocês verem como que é Primeiro fungo do nether Pra fazer a poção estranha Cenoura dourada E aí nós temos Uma poção de visão noturna Agora a gente taca Olho de aranha fermentado E com isso Vai ter poção de invisibilidade E se eu colocar a redstone Vai aumentar o tempo dela Mas no meu caso Eu não quero Aí eu vou fazer várias agora E eu já volto Tá gente Minha poção acabou E o Delete Ah tá Já passou um tempo né Na realidade Mas o Delete Tendo pra casa dele Vamos pra lá também Será que ele me viu Cadê a descida A descida mudou de lugar Ah é aqui Tá Meu som do jogo tá ativado Gente Ó ele tá ali Tá ele pegando os baús dele Lantação Calma Tô invisível Tô invisível Tá Não tá saindo partícula né Não tá bom Calma Ele tá suspeitando de alguma coisa Ah nem fez barulho O que que tem aqui Proteção Não tem nada aqui Tá ele tá subindo Ah será que ele ouviu o trepidor Ah sério Tá 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 de boa Pra onde ele vai agora Tá pera Eu vou bem pelo cantinho aqui Pra ele não ver minha laitra mesmo Ele desceu Tem um buraco aqui Como que é Ah vai ter que pular de laitra lá mano Tá O que que é aquilo ali Meu Deus O ovo do dragão O ovo do dragão original Que ele roubou Tem um spawner de esqueleto ali Tem uns baús ali Tá eu vou esperar ele sair daqui Não sei se ele veio pegar pedra Que ele veio fazer Mas ali Eu vou olhar todos aqueles baús Será que tem alguma prova Que ele é o bicho Devia ter pego o enderpeuna Tá ele já foi Ah ele só foi ali Tá tá Vamos olhar todos os baús dele Tá minha poção acabou Mas ele saiu Então Eu tava sem armadura Quase que eu morri Vamos dar uma olhada Em todos os baús dele Vamos ver se tem alguma coisa Tipo Tá minério Vai que ele guardou A cabeça do mob aqui Eu acho um pouco improvável Porque o Delete é a única pessoa Que da série Que usa ender chest Eu tenho ender chest Só que eu só guardo a cabeça de player Então fora eu e o Delete Eu sei que ninguém usa É não tem nada aqui A única coisa que tem De incriminadora mesmo É o ovo do dragão Que ele roubou Esse daqui é o original Tenho certeza que esse aqui é o original Mas o que que é aqui Que ele tem um beacon Um mob spawner E um ovo de dragão Bom de qualquer forma Vamos sair daqui Tá a casa era pra onde? Pra cá né É Tá a parte boa aqui Pra coisas futuras Eu já sei a localização desse lugar Tá ele se deu do servidor Melhor ainda Tá por enquanto Eu vou ficar de olho No Delete só que aqui da minha casa mesmo Eu vou ficar de olho dele Sabe da onde gente? Eu vou ficar aqui na torre mais alta Que ele nunca vai suspeitar de mim Eu vou ficar de olho nele Na base dele Até alguém entrar Depois que alguém entrar Eu vou olhar outra pessoa Mas o Delete Eu tenho certeza que Não é ele Sei lá Não faz sentido ser ele Por mais que ele tenha skin vermelho Eu tô de olho no Apu e no House Eu quero olhar eles Gente seguinte mano O Delete tá online E o Apu também mano Um Delete já olhei Eu quero olhar o Apu já já Mano Eu vou seguir ele Porém eu sei que o Apu No exato momento Tá gravando com o Delete Então ele tá ocupado agora Ele não vai estar indo pra nenhum lugar suspeito Então enquanto isso Eu vou olhar a casa do House Porque o House Eu fiquei sabendo que o teclado dele Caiu água Então ele não vai ter como entrar no servidor Então eu vou dar uma pesquisada Nas coisas do House enquanto isso Vamos olhar todos os baús dele E vamos ver se tem alguma coisa Que incrimina ele Por causa que eu sei também Que o House não usa Ender Shast Então Se tiver alguma coisa com ele A gente vai achar na hora certa O que vai ser agora Tá Todos os baús dele Parece que tem itens normais Até agora Tá Não tem nada aqui na casa do House Vamos olhar no porão dele Tem uns baús aqui olha Ele tem bastante cabeça de mob Mas nada que entregue Sabe Itens de valor Gente eu não sei O fato do House tem o Ender Shast Me deixa preocupado Tá Bom eu dei uma boa olhada Aqui na casa do House Só que ele tem o Ender Shast Eu vou preso é que vocês assistam O vídeo do House Porque eu não posso Que a gente tem uma regra Não assiste o vídeo um do outro E que vocês assistam o vídeo dele E descubram o que exatamente Tem no Ender Shast dele E me mandem Mas bom Ainda resta uma pessoinha Pra eu pesquisar por enquanto Mas Sei lá porque Eu não acho que seja o House Até porque o nome que vocês mais comentaram No meu vídeo foi Apu Então vamos dar uma investigadinha nele Tá bom gente O Apu tá ali Tá olhando alguma coisa E o problema é o seguinte O Apu ele tá Ele tá de gracinha Ele tá de gracinha Ele tá fuxicando em alguma coisa Eu acho que ele tá planejando alguma coisa Contra o Delete talvez Eu sei que o Apu é uma das pessoas Mais suspeitas de todas Porque é o que vocês tão comentando o nome Será que ele viu? Não tá Ele tá passando pelas argolas Até ir no normal Porque eu também faço isso Só que a diferença é que ele tá errando um monte né Peraí 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 Cadê ele? Ali Tá O Pedro que fez um portal do Nether ali Ele tá olhando Ele vai entrar no portal? Não entra Não entra Isso Tá E ele tá indo pra casa bambu Tá peraí Vamos pra lá Peraí Ele tá criando os bambus ali Deixa eu começar pra não morrer Tô invisível? Tô Tá E ele entrou ali na casa bambu Deixa eu ver o que ele tá fazendo Tá Ele tá mexendo com os baús dele Até ir em nada Suspeito Tudo normal Foi dormir Ah queria olhar o baú Que ele olhou Ele olhou Esse, esse, esse e esse Aquele ali Shooker box Tudo vazia Abre sem querer a Shooker box De volta nesse bão Que você quer? Oh, 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 oh Tá Nada, nada Nada Acabem esse de mob ali Nada, nada Ah, ele tá, ele É, ele suspeitando É, só tem ele no servidor, né Bom, ele tá desmontado no Discord Mas eu não tô na calma Então não sei se ele vai suspeitar alguma coisa Tá, ele não fechou a porta Ainda bem Deixa eu tomar outra poção Pra onde ele tá indo? É dele? Ah, tá Mano, o pessoal da Irmandade é muito estranho Eu já devia ter feito esse vídeo há meses atrás, mano É muito engraçado, mano Porque não dá pra saber o que eles querem fazer Tá, ele vai pra farm do Delete Eu não vou pra lá, não Eu vou olhar ele daqui Tá, ele tá ali na farm do Delete Nossa, mano Esse é o maior zoom congê dele na minha vida Ele tá indo pra... Vira a Irmandade? Eu preciso tomar mais... Eu preciso pegar mais foguete Ah, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Tá, eu pensei que eu tinha perdido ele Mas ele tá ali sim Vou passar bem perto do chão aqui Pra ele não apertar F5 Ver um besouro voando do nada Vou botar a capacete Vou por baixo do mar agora Por baixo do mar eu não enxergo Por onde ele tá indo? Eu acho que se eu voar bem baixinho É melhor do que eu voar bem alto Se eu voar alto Ele apertar um F5 Ele vai me ver Será que ele tá gravando o vídeo dele? Ó, se ele não tá mexendo com alguma coisa Organizando os vídeos Ele tá gravando um Ó, um portal aqui Um templo Vou voar bem alto Pra não pegar o bicho do negócio do Guardian Ó, o Apu bem ali, ó Ali o Apu não me enxerga mais Vamos seguindo ele assim Em cima das nuvens Ele não vai parar de voar, não? Ó, tem alguma construção ali Ah, o barco na garrafa É, eu não sei o que que é isso Mas eu sei que ele pediu Ó, a opinião É a minha opinião Quando ele fez o tambineio desse negócio aí Tinha uma tropação? Tá, cadê a entrada disso? Tá, aqui tem um barco Cheio de shulker box Pra eu olhar depois O Apu tá aqui Fica mais pra cá, né? Foi, tá bom E agora ele vai pra lá? Pra eu poder voltar depois Ó, ele tá ali Ele tá olhando alguma coisa Nesse projeto dele A parte boa é que ele fez Esconduíte daqui Eu respiro sem ver por baixo da água Sem ter aqui Usar capacete Ó, ele fez uma casa do Bob Esponja Do Lula Molusco e do Patrick Será que ele escondeu algum baú por aqui? Alguma coisa? Uma descida aqui Ele tampou O que que tem ali dentro? Tem uma porta atrás, é isso? Ah, ele saiu por aqui por trás Tá, tem uma porta pra olhar depois Onde que ele vai agora? Tá, eu tenho invisibilidade ainda Tá de boas Mano, tem que ser ele Porque se não for ele Só vai restar uma pessoa Que é o Pedrux, né? Ele tá tirando thumbnail? Eu preciso tomar uma outra poção Logo, logo 30 segundos Eu acho que ele tá tirando thumbnail Tá, tem uma outra poção Enquanto ele tava olhando Ah, eu não sei o que ele tá fazendo Acho que ele tá testando Como que vai ser quando ele andar aqui Pra fazer as todas as construções Bom, eu sei que eu preciso olhar urgente Os baús daquele lugar lá Em caso do Patrick Entra, entra Sai, sai Ele quer decorar lá Eu não sei Eu não consigo entender Olha, ele deixou aberto Meu Deus Quase que eu bati nele sem querer Vou voltar pra aquele barco lá É Ele tem que investigar aquele local agora Ah, tem baú aqui dentro Tá Ele tá errando o voo Nossa, ainda bem que ele arroba bastante o voo Que eu tenho tempo de seguir ele Pra onde ele tá agora? Calma, deixa eu ler esses voos rápidos Deixa eu seguir ele Calma Eu tenho esse voo aqui? É É a baú de tesoura normal Ele não explorou Ele foi pra lá Ah, eu perdi ele de vista Nem fui errando Tá, acabou a minha poção aqui Mas o apoio não tá por perto Eu queria comentar que eu tava voltando E eu achei esse mapa preto, né? Eu não sei o que que é aqui Eu acho que Eu não sei o que que é aqui mesmo Mas não tem nada de útil Aqui nesses baús Só carpete Acho que é uma máquina de duplicar carpete Isso talvez É Exatamente isso Bom, de qualquer forma Eu vou voltar pra casa E daí Eu vou tentar Eu vou tentar olhar mais coisa Eu não sei o que tá faltando Tipo, eu não sei se eu deixei algum detalhe passar Mas a única casa que falta é do Pedrux Então Bom Eu sei que ele é a única pessoa que não tem vermelho na skin Porém tem um detalhe importante Que eu pensei que eu explorava isso daqui O Pedrux Ele foi a pessoa que viu eu falsificando a skin dele Então Assim como eu O Pedrux é a outra pessoa do servidor Que sabe falsificar a skin E eu não sei se vocês conseguem entender O que eu pensei aqui nisso Mas Bom, fica no ar, né? Vamos lá olhar a casa dele Eu já volto então Na real Eu não achei nada na casa de ninguém E isso é a coisa que mais me chateia Olha, arrumaram as caras Menos do Pedrux De qualquer forma Por falar em Pedrux Por mais que eu tenha certeza que não é ele Ele é a única pessoa que eu não olhei ainda Então Meio que vamos olhar a casa dele, né? Não vou gastar a poção Porque eu só tenho ela no servidor Então Antes de começar pela casa dele Eu queria olhar essa manopla do Thanos Porque querendo ou não Ela é um local suspeito, tá ligado? Ó, ela tem um buraco aqui pra entrar E eu quero ver se eu acho algum baú aqui É Não, ela só tem vários Sistema de redstone mesmo Tá, e das coisas do Pedrux Na real, faltou essa casa aqui do House Vou dar uma olhada aqui Antes de olhar a casa do Pedrux Peraí que dá pra colocar inventário de fornalha também Tá, não tá aqui não Mano, esse porquinho consegue subir aqui morrendo Consegue? Não tem nada aqui? Não Deixa eu pular aqui Tem uma passagem secreta Nada Nada Ó, tem um telhado aqui Ah, também não tem nada Ah, vamos olhar as coisas do Pedrux Não, não restou nem uma alternativa Mas não faz sentido ser nada do Pedrux Então, não sei muito bem o que esperar Eu vou olhar mais Só por desencargo de consciência mesmo Vamos entrar pela portinha, né? Bússola magnetizada Ele tem uma Uma bússola que vai pra essa magnetita aqui pelo jeito Um ender chest Que isso é um problema Porque dá a entender que ele tem coisa escondida Um barril aqui com nada Outro barril aqui com nada Opa, o que é isso aqui? Ah, não, só cai perto Ele tem um baú só pra metista, mano O Pedrux é muito Pedrux Cara, por que ele tem um tridente da Psy? Mano, o Pedrux é o cara mais aleatório do universo É? Do Pedrux não tem nada Ah, tem um baú aqui na real Ah, para Muito engraçado, né? Muito engraçado, né? Literalmente A única pessoa Que vocês não estão comentando A única pessoa Que não tem vermelho no nome Tem isso na skin, né? Calma aí Eu vou colocar essa É essa daqui mesmo? Nem ferrando É essa daqui mesmo Eu vou colocar essa skin aqui Eu vou quebrar Para ver se realmente é do Pedrux Ou se alguém renomeou E implantou aqui Não sei É do Pedrux mesmo Ah, não, calma Mano, não faz sentido ser do Pedrux Não faz Ninguém nem comentou Eu vou pegar pra mim Ninguém nem comentou o nome dele Tá, é o seguinte Como eu falei Eu não posso ver o vídeo da galera da Irmandade Eu não posso Então, eu não tenho nenhuma pista E o problema é o seguinte Ó, eu tenho uma regra na Irmandade Que a gente não pode ver o vídeo da galera O Apu fingiu ontem me assustar com o cavalo Então é esse vídeo aqui E falou que tem aparecendo uma criatura estranha Também apareceu no meu Então nada indica que é o Apu No vídeo do Delete Apareceu alguma coisa no vídeo dele O House não fez nenhum título sobre E o Pedrux Cês no máximo Uma live falando Sobre um projeto secreto E colocou esse monstro aqui Mas não tem nada a ver Com aquele lá que tá aparecendo Existe um mundo que é o Pedrux Mas eu não boto fé que é ele Não faz sentido Eu preciso de vocês Eu preciso que vocês comentem dicas Comentem no vídeo da galera E quem eu posso interrogar com essa cabeça O que eu posso fazer com isso Como vocês viram A gente abriu o canal da galera Não tem nada que prove que são eles Só que o que tudo indica é o Pedrux Porque é a cabeça do Pedrux Ó, eu já quebrei E ele continua com o nome que tava antes É do Pedrux Porque por exemplo Tá vendo aqui ó Cabeça do Apu morto por LGDJ Se eu quebrar e colocar Já vai ficar só a cabeça do Apu Então ele reseta Então realmente é uma cabeça do Pedrux A questão é O que a gente vai fazer sobre isso Comentem E aí Obrigado.